Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um lançamento. Eu escolhi um disco que foi super mega, uber pedido por vocês no vídeo que eu fiz com o review da segunda semana do Rock in Rio. Estou falando de Magnetite, tá aqui a capa, novo álbum do, ou da, nunca sei, Scalene. Eu sempre falo o Scalene, enfim. Eu acompanhei o show deles no Rock in Rio, confesso que não era grande conhecedor da banda. Eu guardo aquele DVD deles em Brasília, acho bacana, aliás, eles são de Brasília, mas nunca tinha escutado de uma forma mais profunda, apurada a obra dessa banda. E foi uma baita surpresa, porque, sinceramente, né, banda que participou do Superstar, nada contra o programa, acho que é até algo louvável, um programa na TV aberta que traga novos artistas, mas cá entre nós, a gente sabe que, na maior parte das vezes, esses reality shows, né, seja aqui no Brasil, seja lá fora, tem como função principal audiência, mostrar as disputas entre os artistas, as bandas, do que realmente revelar novos artistas, né, não é a função principal. E a maioria dos vencedores desses programas, aliás, caem no ostracismo, né, no esquecimento, essa é a verdade. Eu até tô começando a achar que a onda é ficar em segundo lugar, e não ganhar, porque o Scalini ficou em segundo lugar, e tá aí, né, lançando discos, e palco mundo do Rock in Rio. Outro que também terminou em segundo lugar, né, num reality show, foi o Adam Lamberts. Nesse caso, foi o American Idol lá fora, e no fim das contas tá aí, né, o Adam Lamberts como vocalista do Queen. Então, se vocês me perguntarem quem ficou em primeiro lugar nesses dois programas que o Scalini e o Adam Lamberts ganharam, eu juro que não vou saber lhe dizer. Então, se um dia eu participar de algum reality show, por favor, votem pra eu ficar em segundo lugar. Outro aspecto que me deixava, sinceramente, com uma pulga atrás da orelha, é o fato do Scalini ser uma banda do selo Slap, né, que pertence à gravadora som livre. Nada contra som livre, muito pelo contrário, lançam muita coisa bacana em DVD, aí, os últimos dos Rolling Stones, o Daddy Clapton, discos da galera do MPB, discos de novelas, que eu ainda compro alguns, né, alguns ainda valem a pena. Mas a gente sabe que uma grande gravadora quer mesmo o lucro, né, então a gente vê um artista relativamente novo, e já fica imaginando que a música é uma porcaria, aquela coisa bem rasa pra vender disco, né, com umas letras bem fuleiras, tudo. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui. Por isso que chega a ser emocionante ver o Scalini lançar um disco desse aqui, por uma grande gravadora, e ter o seu trabalho reconhecido, porque a gente sabe o quanto o rock anda fora de moda, né, aqui no Brasil, pelo menos no mainstream, digamos assim. Quando eu falo que tá fora de moda, eu não falo de qualidade em si, mas no sentido de que as gravadoras acabam não tendo grande interesse, porque, no final das contas, não vende, né. E eu espero que esse Magnetite prove que, sim, ainda é possível, né, uma grande gravadora trabalhar uma banda de rock aqui no Brasil, da mesma forma como era feito nos anos 80, nos anos 90, né, quando uma banda de rock tinha a oportunidade de desenvolver um trabalho, né, às vezes os dois primeiros discos nem vendiam tanto, mas no terceiro o grupo estourava e a gravadora recuperava todo o prejuízo que ela tinha tido. Ou seja, havia tempo pra trabalhar a banda. Esse é um caso clássico, por exemplo, dos Titãs, né, ou seja, a gravadora dava tempo pra banda, esperava ter um retorno financeiro. Aí, quando chegou, por exemplo, o Cabeça Dinossauro dos Titãs, foi aquele arraso, né. E, bom, eu que sempre fui entusiasta do rock brazuca, tudo que eu gosto de música hoje começou lá atrás, quando eu, com 5, 6 anos de idade, escutava os discos do Lulu Santos, dos Engenhos da Havaí, da Legião, dos Paralamais Sucesso. Eu fiquei imensamente feliz de escutar um disco de rock brasileiro com qualidade mesmo, que é o caso desse Magnetite. Eu não digo que não existam outros discos de rock brasileiro com qualidade por aí, mas pelo menos lançados assim, por grandes gravadoras, com aparato grande de marketing e tal, é algo que a gente pode ser chamado de raro hoje em dia. E, bom, eu quero destacar algumas coisas que eu escutei aqui nesse disco. Vamos começar pelo início. Extremos Poeris, a primeira faixa, já um belo cartão de visitas, começa com uma porradaria lá, estona rock mesmo, pra logo depois mudar o clima, com uma melodia meio circular, com sutilezas, grandes vocais do Gustavo Bertone. A música tem muitas mudanças de clima, acho que esse é um diferencial na obra do Scalini, porque a coisa fica mais interessante, digamos assim, com mais identidade mesmo. Ponta do Anzol é a segunda faixa, tem uma coisa mais rhythm and blues, musicalmente, talvez seja a faixa mais diferente, digamos assim, do disco. Tem uma pegada também que me lembrou muito a Nada One Bites the Dust, do Queen, em alguns momentos. Segue com o Cartão Postal, que foi das músicas que mais me chamou, assim, atenção nesse disco. A letra meio que parece um repente, né? Cheio de rimas e tudo. Talvez seja a música mais calma, musicalmente falando, mas tem todo um clima legal, uma bateria meio etérea, a guitarra também, aquela coisa de camadas sobrepostas, né? Conforme o Gustavo Bertone disse a Rolling Stone, essa letra é mais pessoal, sobre os últimos anos de trabalho da banda, ele canta, fui e voltei de mim com cicatrizes sim, mas com bagagem que não tem preço. Esque Caverna Digital é aquele tipo de música que se o rock tivesse aí nas cabeças, né? Tocando em rádio, MTV, sei lá, nos anos 90, seria um hit muito fácil. Ela tem uma pegada meio nordestina, mas vai ganhando um peso bem bacana. A música fica pesada mesmo. No final, as guitarras e a bateria me remeteram muito ao Iron Maiden, inclusive, falando sério. Distopia tem das melhores letras do disco, foi escrita pelo guitarrista, pelo Gustavo Bertone, né? E fala sobre religião, mais especificamente a questão da exploração. A letra diz Homens de terno, podres por dentro e a Bíblia na mão, Bíblia na mão. Pregam ódio, intolerância a cada sermão, cada sermão. É uma coisa meio Titãs que me lembrou até, né? A sonoridade também tem uma coisa bem grandiosa, a bateria do Felipe Macaco bem destacada, o que me agrada bastante, diga-se de passagem. Segue com Frenesi, que não é a do Fagner, também cheia de mudanças de andamento, tem uma coisa meio eletrônica nela que eu gostei bastante. A faixa seguinte é a Climática Maré, o título do disco Magnetite está nos versos dessa música, inclusive, que mistura rock com ritmos mais brasileiros. Segue com Fragmento, que tem mais uma vez uma pegada assim meio Titãs, na minha opinião, tanto no estilo da letra quanto na música em si. A faixa seguinte é Trilha, é quase que um Stone Rock também, travestido de blues. Velho Lobo foi a faixa que mais me lembrou Luas Hermanos aqui no disco, tanto na música quanto no modo de cantar. A pelúltima faixa é Heteronomia, me lembrou muitas coisas do primeiro disco do Scalini, o Real Barra Surreal de 2013, gostei muito. E Magnetite fecha com FI, PHI, é a sua faixa mais longa, beirando os seis minutos de duração. FI é a vigésima primeira letra do alfabeto grego. Segundo a Wikipedia, esse símbolo foi escolhido para dar uma referência à filosofia, à sabedoria. E é quase que um rock progressivo. Tem umas partes mais grandiosas no meio, mas de um modo geral o negócio é mais simples, um contraste interessante. Me lembrou também umas coisas do Smashing Pumpkins, principalmente a guitarra lá pelos quatro minutos e meio de música. Se você tiver saco lá de ir lá agora e reparar, você vai ver o que eu estou falando. E bom, era isso que eu tinha para falar sobre Magnetite. quero saber o que você achou desse álbum, já que vocês pediram tanto, gostaram? Seria o Escalene a banda de rock mais interessante do Brasil atualmente? Deixe seu comentário e quarta-feira a gente volta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho